Olá, bom dia! Depois do grande sucesso que foi ontem, a apresentação do filme Flor de Abril, aqui na TV Antena 10, aonde nós recebemos personalidades que amam o cinema, o Cícero Filho, que é o diretor do filme, maravilhoso, estavam aqui com a gente, você vai rever a partir de agora os melhores momentos, uma sala de bate-papo, foi super interessante, e o maior comentário em todo o Piauí. Valeu a pena você assistir ontem, e vai valer a pena você rever agora os melhores momentos. Vamos conferir a partir de agora? Estamos aqui com o cineasta Cícero Filho, esse cara que a gente faz assim para ele, é realmente queridíssimo, com atores da maior grandeza, e com ele que é nosso colega de trabalho aqui da casa, que é ator nacional, ele que já fez cinema nacional, nosso querido Bruno. Bruno, é uma alegria receber você aqui, no sábado maior e especial, hoje nós não vamos ter cajuína carioca, mas vamos, motivo justíssimo, não é? Justíssimo, justíssimo. Imagina, é sempre um prazer a gente poder abrir portas para a cultura local, para a cultura regional, é tão bom a gente poder ver trabalhos como esse, que a gente vai exibir daqui a pouco, e é quase que uma obrigação do cajuína carioca abrir as portas, para que entre a cultura, nossa cultura regional, radicado aqui no Piauí, Cícero Filho que está aqui com a gente, e os nossos colegas aqui. É verdade, e a gente não poderia fazer diferente, porque o sábado maior tem essa característica de valorizar a arte e a cultura do estado do Piauí. Há 19 anos a gente faz isso, e fazemos com o maior orgulho, o maior vigor, porque a arte e a cultura do Piauí, passa sim por aqui, por esse espaço. Como a gente fez a chamada, eu vou ter que dar uma dedurada que eu assisti um pouco antes, algumas coisas, e fiquei muito impressionado com o que vi, fiquei impressionado com o roteiro, fiquei impressionado com as atuações, bem impressionado, uma impressão bastante positiva, a gente vê, é nítido, o esforço de cada um, que vocês, vocês fazem em dobro, o que eu sinto isso nas cenas, o que eu sinto na forma como foi finalizada, na forma como foi escrita, na forma como foi atuada, é que vocês, se era para fazer isso, vocês iam duas vezes mais, duas vezes mais de forma positiva. Eu estou colocando em termos de qualidade, nada voltado para algo exagerado. É realmente para mostrar que para se fazer uma obra dessa, necessita de bastante esforço. essas câmeras, elas trabalham com eletromagnetismo, e eletromagnetismo não é crença não, gente, ele capta, se não tiver verdade, se não tiver, você sabe do que eu estou falando. Então, quando eu fui assistir, juro, na hora que eu falo assim, Bruno, você tem que assistir, eu fui com o coração aberto, porque eu sei da batalha que é, e fiquei gratamente surpreso. Beleza, agora vamos conversar aqui com o Cícero, vamos saber do Cícero, é uma alegria ele receber aqui, é uma alegria muito grande, nesse momento, que a TV Atena 10 abre, esse momento para mostrar, as produções locais, as produções daqui, isso é muito importante, a TV Atena 10, que tem esse compromisso, com você que está aí do outro lado, a gente faz isso para você, não tenha dúvida disso, não é Bruno? É feito para você, então, você é o nosso herói, cara, que você, com pouca grana, consegue fazer tudo isso, e faz bacana, com atores consagrados, que são premiados nacionais, então, realmente, é muito legal. Fala para a gente, como é que começa, para você fazer esse filme, conta. Olha, continuando aqui o raciocínio do Bruno, aqui relacionado ao trabalhar, sem dobro, realmente, foi um processo de imersão muito grande, né? Todo o processo do filme, desde o escrever, ao produzir, ao atuar, ao captar, tudo foi visceralmente, né? De doação total. E você já viu de um sucesso estrandoso, que é o A Que Vida, né? Que é um filme que quem não assistiu, nesse estado, todo mundo viu o filme, não é verdade? Então, você é o cara, porque quando se fala em Cícero Filho, a gente lembra de quê? A Que Vida, né? Virou referência, Virou referência. Mas tem que ter uma referência, não é verdade? Então, fala para a gente aí. De uma boa referência. De uma boa referência. me orgulho bastante, assim, você fala do A Que Vida, eu estive num festival agora de Tiradentes, na Mostra Tiradentes, e lá as pessoas falavam do filme, né? Eu cheguei, ah, eu assisti, eu assisti. Eu digo, nossa, chegou aqui, né? Cícero, eu preciso ir um pouco mais longe. A gente fez agora a produção do Milagres de Jesus aqui, muita gente chegou para a parte do elenco e falou, vocês têm que assistir o A Que Vida, e eles levaram uma cópia do A Que Vida, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, boa parte do elenco que veio ao Piauí, tinha assistido o A Que Vida, e achou maravilhoso. Algumas pessoas já tinham esse contato com esse regionalismo, essa... Bom, tem uma frase que ela virou bordão, case com ele, Gerald, porque ele tem carro. É tudo tem carro, né? Consumismo, consumismo na veia, sensacional. É necessário que a gente apresente o Cícero, né? É necessário, e para apresentar o Cícero, nada melhor do que a gente falar do A Que Vida, não é verdade? Eu estou sempre atrás das câmeras, né? Agora fala para a gente, Cícero, é uma batalha, na verdade é uma batalha, uma batalha gostosa, a batalha pela arte, não é isso? Bom, é uma batalha, é árduo, confesso para você, não é fácil realizar cinema, produzir cinema, mas é possível, tudo nessa vida, independente de cinema ou não, é possível. Certo. E a gente vem quebrando esses paradigmas, ah, é Piauí, ah, é Nordeste, ah, Maranhão, Maranhão, não vai ser possível, você não vai conseguir, não tem atores, não tem equipe técnica capaz de... O digital ajudou? Desculpa te interromper, o digital ajudou? Sim, sim, sim. Se não fosse o digital, impossível, né? Mas é bom até falar isso. Eu insisti até conseguir, mas o digital, ele possibilita muito, né? Essa coisa do... de ser mais rápido, o processo final... e ser mais barato também, né? O Flor de Abril, ele foi um filme bem complexo, em todos os sentidos, o processo total foram quatro anos, quatro anos, quatro anos. Peraí, quatro anos desde que, formação de roteiro... Peraí, deixa eu fazer uma coisa, como é que vocês se encontraram? Porque, né? Acho que tudo nasce também da Lidia, da Kelma, né? Essa mulher maravilhosa, passa o microfone. Passa lá. Sai também da cabeça. Kelma, como é que você... Como é que você... Roteiro, Kelma, vai lá, Kelma. Como é que você... Na realidade, eu conheci o Cícero na faculdade de jornalismo. Na sala de aula? Na sala de aula. Ela é mestre. Eu sempre digo pro... Em comunicação social, e ele foi aluno dela de comunicação social. Daí nasce, né? Que bacana, né? E depois ele entrou na minha equipe, foi ser bolsista em jornalismo. Ah, que bacana. E ele nunca, jamais, ele deixou de fazer o que ele gostava de fazer, que era cinema. Jornalismo ele fez bem pouco, mas cinema ele fez muito. Enquanto ele era aluno de jornalismo, ele fez três filmes. Nesse curto intervalo de quatro anos. Que bacana, né? É uma batalha. E na época, ele trabalhava, ganhava o quê? A metade de um salário mínimo e ele conseguiu fazer o Ai, que vida. Entende? Foi uma coisa assim, espantosa. É espantoso. É espantoso. Mas ele trabalhava muito com colaboração, com desprendimento das pessoas que estavam envolvidas na equipe. As câmeras da faculdade foram usadas, câmeras muito precárias, mas foram usadas para fazer esse filme, que foi esse enorme sucesso. Quer dizer, um salto qualitativo do Ai, que vida para o Flor de Abril, que já teve uma produção maior. Uma bela produção, né? Você escreveu há quatro anos atrás, quando vocês se encontraram, e mostrou o roteiro para ele? Quando é que você mostra o roteiro do Flor de Abril para o Cícero? Na realidade, esse processo é assim, nasce da cabeça do Cícero, a história. A história toda, ele escreve, ele é um processo compulsivo que ele vai escrevendo a história. Depois ele me traz a história pronta. Na realidade, já estava escrita. só que nós fomos refazer algumas cenas. Ele criou o argumento, te passou o argumento, e aí a parcela dele... Sim, nós relaboramos o roteiro, a história toda, a gente criou um flashback enorme. Porque em alguns personagens, o fato de escrever é muito complexo, porque cada personagem tem um estilo psicológico, um comportamento diferente. Então, você tem que ter uma gama de conhecimento muito ampla para poder diferenciar cada um de cada um. De cada um. Fulano pensa de uma forma, fulano age de outra forma. Então, é bem complexo. E a Kama, nesse momento, ela veio e deu esse refino. Eu tinha vontade de perguntar uma coisa. Eu que não sou da área, vocês são atores, eu sou a presa do programa. Eu queria perguntar para ela, como é que escolhe os atores? Quem é que escolhe? É o diretor, o roteirista? Como é que é? Por exemplo, ele faz o pai da procuradunista. Ele faz o pai, né? Que é esse grande ator premiadíssimo, né? Como é que ele escolhe? Fala aí. Ele faz um evangélico, ele é um evangélico no filme, mas é aquele evangélico mesmo com a camisa. Perfeito. Perfeito. Como é que escolhe? Como é que é escolhido? Ah, não me fala aí. Como é? Diga aí, Cícero. Não, olha, o Cícero, eu conheci o Cícero ainda quando ele estava fazendo o filme Entre o Amor e a Razão, né? Que aí eu conheci... Em 2006, né? Foi, mais ou menos. Aí depois, ele estava conversando com o pessoal, aí ele disse assim, Adalmi, você vai fazer o filme. Eu não sabia nem o que é que eu ia fazer. Em 2006, há oito anos atrás. Não, depois. Depois. Em 2006 foi, entrou a maior razão que ele estava fazendo, aí ele entrou em contato comigo, teve umas historinhas lá, umas fitas. Piada interna aqui com a gente, né? Ele me fornecia fitas. Eu estou só vendo essa risada, eu conheço bem essa risada. Ele me fornecia fitas, né, Adalmi? É o que passa por trás dos batidores. É o que passa por trás. Às vezes tem uma história tão complexa que às vezes você não sabe, uma cabeça de um alfinete é responsável por você entrar numa obra. Não, Adalmi. Então não me fornecia, eu fornecia pra você. Ele fornecia fita. E aí eu pegava, comprava as fitas pra ele poder fazer a produção do Entre a Maior Razão. É. Enquanto a gente está falando aqui, a gente vai mostrar um pouquinho do filme, só pra você ver um pouquinho aí do trecho do filme. Vamos ver um pouquinho aí. Não sei se eu vou lá. Vai, minha irmã, deixa de ser besta. Se eu fosse que tu já vieram eu voltando. Olá, minha irmã, tá te chamando, vai. Vem aqui, tu vinha. Oh, Moenna. Que bom que tu veio. Tava louco pra te ver. te dar meus braços só pra mim. Ai, Chico. Não fala assim. Eu tô morrendo. Não tem coisa, não tem coisa, não tem coisa. Então, por favor, minha filha pequena, mais de força. Ah, que isso? 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 Agora tu vai aprender uma lição. Quando eu mandar tu fazer alguma coisa, é pra ser obediente. Não é pra ficar me retucando feito uma égua-sucar. Vagabundo ou não, ladrão ou não, eu sou o teu marido. Não! Não! Mas olha, a gente fica muito orgulhoso vendo tudo isso aí. A gente se sente, né? É como a gente fica com orgulho do nosso povo. E a emoção. Não é? A emoção, né? Que bacana. Tinha alguém aqui que tava assim, ai, que saudade, Cícero. Saudade do barro vermelho, Adalmir. Eu fiz uma pergunta aqui, enquanto a gente tava passando esse trecho que eu já tinha assistido, perguntei pra ele quanto tempo durou o processo. Ele falou que o processo durou entre 2009 e 2011, de captação. Sim, sim. Captação. É. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, que é uma pergunta técnica, que é... E como é que foi a continuidade? O que é a continuidade? Às vezes eu tô numa cena aqui, que eu tô fazendo determinada coisa e entro num ambiente. E eu só consigo gravar aquele ambiente lá dentro dez dias depois e eu perguntei como é que funcionou isso. Como é que funcionou isso, Cícero? Como é que tem, assim, esse casamento... De um tempo pro outro, né? De um tempo pro outro. Pra que não fique essa falha. Como o filme foi dividido em fases, três no total, nós gravamos Piauí, Maranhão e São Paulo. A personagem, ela vai amadurecendo com o tempo, né? Então, assim, nós dividimos o filme em três fases e gravávamos cada ano uma fase. 2009. Cada ano uma fase. Cada ano uma fase. Até pra ficar, realmente, você consegue ver as mudanças físicas nos atores. Exatamente. Isso até eu ia chegar no ponto da maquiagem. Então, agora você já me responde boa parte dela. O ator, o cabelo curtinho, na terceira fase tava aqui no ombro, né? Que, diga-se de passagem, quando a gente faz um processo desse, curto de dois meses, você começa pelo final. Se o cara tem que deixar o cabelo crescer, ele já cresce antes, você grava a última fase dele de cabelo grande, depois corta e aí você grava o início. Gente, vocês tão contando umas coisas aqui, eu que não sou da área, é igual o telespectador, porque eu tô fazendo papel do telespectador aqui. O telespectador aqui com a gente, mamá. Meu Deus, quer dizer, é assim. Quer dizer, uma cena que vai ser gravada antes. Do final, é gravada antes. Gente, que maluquice! Eu acho que tem que ser observado. Tudo fica na cabeça dele. A questão de continuidade é na cabeça dele, na percepção dele. Não tem continuista. Não tem continuista. Ele mesmo grava tudo, grava. Gente, mas tá ótimo. Peraí, esse fio do teu cabelo não tá legal. Peraí, corta dois milímetros, peraí. É assim? Eu cortava o cabelo dos atores. Peraí, vem cá. Pela forma artesanal, como ele tá falando que foi feito o processo, é uma das grandes penas que eu ainda tenho aqui, mas que a gente vai reverter esse quadro, graças a pessoas como Cícero, é de orçamento. Eu tenho uma discussão muito grande com relação aos orçamentos das leis de incentivo, que 92% delas ficam entre Rio de Janeiro e São Paulo. Que é um absurdo. Que é um grande absurdo. É assim. Então, ele acaba fazendo o papel de continuista. Ou seja, existe uma profissional, ou profissional, a maioria das vezes é mulher, que fica com um texto na mão, que muitas das vezes eu conheço continuista que sabe muito mais da obra do que o próprio diretor. Tô mentindo? Verdade. 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 Então, ele fazia isso. A gente vai já continuar, tá legal? Porque a gente vai agora falar dele. A gente vai falar do Credshop, que é o nosso cartão de crédito. Solta o VT. Eu falo da conquista da cajuína, cristalina em Teresina. São muitas as conquistas que se faz no Piauí. Eu falo da conquista da fé, do sírio de Mavaré. Conquistas que você só acha no Pará. Eu falo da conquista do Araguaia, do Tomei. Eu falo da conquista dos lençóis maranhenses, do Puba, meu boi, arroz e do chá. O que conquista você? Conquiste com Credshop. Credshop. Mais conquistas na sua vida. Conquista, sim, na sua vida. O Credshop. Hoje fazendo um programa mais do que especial. Todas as semanas aqui, a gente faz o Gente de Expressão. Aqui vocês todos são Gente de Expressão mesmo. A gente rende essas homenagens a esses talentos nossos. Tem que tirar o chapéu e a gente tem muito o que... Eu falo da lente de aumento. A gente da Antena 10 colocou já esse ano passado. A gente exibiu um documentário das Tartarugas do Delta. Depois esse ano a gente já começou com o filme do Frank Aguiar. E agora nada mais justo do que prestar essa homenagem ao Cícero. E mais novidade vem por aí. E muito, muito mais nos 25 anos da TV Antena 10. Tudo você vai ver aqui. Porque o nosso compromisso é com você aí em casa. Não tenha dúvida disso, não. E com a arte e com a cultura desse estado. Vamos deixar a Edith falar um pouco. Porque a Edith foi minha companheira. Agora a gente fez junto, né? E ela faz uma cara de mal no aura do casamento, né? Ela não queria aquele casamento, não. Fala pra gente aí, Edith. É uma alegria lhe receber aqui. Obrigada. E a composição dessa personagem, Edith? Diga pra gente. O meu personagem é a Rosário, que é a mãe do Francisco. Como muitas outras mães que devem existir por aí. Ela não aceitava o casamento. Principalmente que era um casamento forçado. O pai queria fazer o casamento. E a mãe não aceitava. Achando que aquela menina ia roubar o filho dela. Não gostava da nora. Ela pegou uma rejeição pela nora terrível. Nada que a nora fazia agradava. Chamava as meninas de feia. Apelidava, né? Que legal. Agora o pai do Francisco com o Francisco é bem claro. A mãe é morena. A mãe é bem nordestina. O pai do Francisco com o Francisco é um belo rapaz. Todas as moças da cidade, do lugarejo, queriam o Francisco, né? Então, o pai do Francisco, a gente nota que ele era já muito... Meio galã também. Porque o Francisco era um galãzão, né? Fala pra gente aí dessa experiência. É, o Francisco puxou para o pai. Puxou para o pai. Ah! Claro. Era modesto também. Exatamente. Eu sabia que ele ia dizer isso, meu Bruno. Bom, eu faço o Citon, que é um trabalhador rural, e o pai do protagonista Francisco. Uhum. Eu sou a favor do casamento do Francisco com a minha filha. Aliás, com a menina, a moça, né? A Tereza. A Tereza. A Tereza. A Batista. Eles são rivais. Eles são rivais. Mas eu era a favor. Um era católico, o outro era protestante, já começa aí. Já começa aí. Mas era a favor, porque eu gostava da filha do Batista, né? Achava uma moça muito meiga, achava uma moça bem... Aparentada. 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 E eu queria que meu filho casasse com a moça bonita, porque ia ter um neto bonito. Como teve, né? Para puxar para o avô, né? Lógico. Foi maravilhoso o filme. Gostei muito. Foi o segundo. Eu fiz A Equivida com Cícero também. E foi um prazer. Foi muito bom o filme. Nós passamos por diversos momentos. Momentos interessantes, né? Chegamos uma vez no interior. E com a fome, andando tudo. E tinha um comércio e tinha bailanchonete da mãe. Da mamãe. Aí o Cícero chega lá e diz... O Cícero, com vontade de comer... Aliás, com fome mesmo. Aí eu disse assim... Dá para arranjar aí um refrigerante, uns pães? Aí a meninazinha disse... Vou chamar a mamãe. Mamãe! Aí lá vem uma senhora... Oi. Aí o Cícero diz... Não, eu quero um refrigerante, uns pães. Nós estamos com fome. Aí ela diz... Peraí. Mamãe! Aí chama a mamãe também. Aí ela vê uma senhora já de idade. Aí o Cícero diz... Pois aqui está errado o nome. Não é o bar da mamãe. É o bar da mãe da mamãe. Muita história de bastidor deve ter rolando pelo interior, né? Dá-se para se construir um filme em cima do filme, né? E foi feito isso, né? O Cícero deve contar, Cícero, aquela passagem lá do banheiro. Não é bom você contar, não? Ele vai já contar. Ele vai já contar a passagem do banheiro. É super interessante. Mas antes da passagem do banheiro, nós vamos falar aqui do nosso supermercado. Você junta a família, vai fazer o seu supermercado no Carvalho. Que pertinho da sua casa tem sim um Carvalho supermercado. Solta o ventreiro. Carvalho, a mamãe fica à vontade para realizar a sua feira do mês. E enquanto isso, você filhão, aproveita para escolher o presente dela na sessão de eletro. E neste sábado tem... Refrigerante Antártica, dois litros, quatro e nove. Compre três e leve mais um por um centavo. Composto Lacto Betânia, dois e nove. Feijão Carioca Murumba, dois e noventa e nove. Arroz doura, cinco quilos, oito e noventa. Cochão duro, doze e noventa. E com cartão Carvalho, em até três vezes, sem juros. Pertinho da sua casa tem sempre um Carvalho supermercado. Agora fala a história do banheiro, a gente quer saber. Não, pera aí. Mas tem uma história também? Não, eu quero... Vamos fugir. Vamos fugir, Bruno? Vamos nada. Não, foi... Banheiro na tela. Vai. Era... 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 Gravação do Ike Vida, né, Cezé? Nós estávamos indo pra Poção de Pedras, Maranhão, pra fazer a abertura do filme. E a gente tinha gravado o filme inteiro, faltava só abertura. E a gente parou, o ônibus quebrou na metade do caminho e deu vontade de fazer xixi e aí, como sempre... Eu sou bom de piada. Tem que bater um filme só dos batidores, né? Mas os batidores dão um filme muito maior. E tinha um banheiro lá, eu fui entrando e tinha uma senhora dentro do banheiro, né? E ela... Ela tava nua lá, sei lá. Eu tava gritando dentro do banheiro e eu saí correndo lá. Foi meio estranho assim. E aí, Cezé, peraí. O que foi estranho? Olha o banheiro que você entrou. Aí tava escrito, né? Ele e ela, né? Era um banheiro unissex. Ah, era unissex. Que legal. Já era moderno, né? Era um banheiro precário, de tapera, de taipa, né? Era como deve ser o banheiro. Exatamente. Não tinha nem latrina. Era um buraco no chão lá. Coisa muito estranha lá, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Passa. Que é uma pergunta um pouco técnica, mamá. É. Qual é a tua referência de cinema? Quais são os seus referenciais? Ou diretores, ou filmes? Você buscou alguma referência especificamente pro Flor de Abril? Olha, eu confesso que eu não sou uma pessoa que assiste muito cinema. Incrível. Pouco vejo... Incrível mesmo. Eu... Né? Quem me conhece sabe. Eu não tô mentindo. Eu quase não assisto nada, pra falar a verdade. É... Eu vejo que está à minha volta. Eu sou um bom observador que está à minha volta. Lembrou muito... Esse filme lembrou muito um filme chamado Baixinho das Bestas. Eu vi... Eu via várias coisas ali que se foi por instinto... Meu Deus, siga sempre o teu instinto. Tchau, tchau, tchau.